Está gravando tudo aqui, não é? Olha lá, uma noviada aqui Tudo de primeira cria Então, umas 25 Ou mais Só no viada tem mais de 25 De primeira cria Tudo com mais de um balde de manhã Baldinho de 10 E de tarde sobrando um baldinho de 10 Noviada a partir de 5 mil A 6 e 500 A camarada, quem interessar Pode procurar Aqui a gente É muito fácil de encontrar Procura, manda o São Paulo aqui A gente está disponível aqui para Para vender a qualquer um cidadão que interessar Aqui ele vem escolher Só no via tem mais de 25 E vaca Aí você diz quantas que acha que quer E a que agradar, está certo? Tudo assim com o bezerro no pé Tudo Coisa extra Olha no viada Olha no viada Tudo dessa maneira aqui Pronto, aqui você escolhe a que quiser Se quiser um a gente vende Se quiser dez a gente vende Se quiser cinquenta a gente vende Aqui não tem a quantidade na baixa Que o camarada querer Interessou Nem conversa A gente aqui é tudo para vender Pronto Que aqui é diferenciado Agora o camarada interessante pode vir para o curral Que aqui a gente se ajeita Separa Uma, duas, três, dez Acho que o camarada interessar Pode entrar em contato com nós Que o negócio é fácil O endereço está aí no vídeo E o conhecimento Do vendedor Está no mundo inteiro Estamos aqui às ordens Podem entrar em contato pelo telefone Está no vídeo Podem entrar em contato Perguntando que é fácil a gente chegar aqui Combinado Sexta-feira tem umas seis ou sete dessas aí na feira Já estão separados aqui para ir para a feira E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal